Um do Breno Giroto, falando assim, Danilo, a solução não poderia ser o John John ou o Luiz Guilherme no lugar do Dudu e manter a formação já consolidada? É, o Luiz Guilherme, fala Breno, obrigado pelo superchat, né, Domitia, a gente tem que agradecer aqui. O Luiz Guilherme, ele joga mais pela direita, né, normalmente também. Então ele poderia ser também adaptado aí pra jogar pela esquerda no lugar do Dudu, é uma possibilidade. O John John, ele jogou no último jogo mais como um meia central, mais como um papel do Rafael Veiga. Daria pra ele jogar pela esquerda, ele já jogou assim também. Mas tem a grande questão, que é o que o Abel Ferreira, ele tem feito, é essa dificuldade dele de colocar muitos jovens, né. Ele até brincou na última coletiva de falar, ai, eu vou ser acusado de trabalho infantil porque eu tô pondo muitos jovens pra jogar. Ele tem sempre esse receio de deixar o time com muitos jogadores jovens. Então, por exemplo, o Fabinho, pra mim, foi muito bem contra o Red Bull Bragantino, né, nesse jogo do Brasileirão. E não recebeu chances, né, durante o ano. E o Palmeiras tá com um problema grave, faz um tempo nesse setor, né, que o Zé Rafael tá indo muito bem de camisa 5. Mas precisava de um outro jogador pra fazer essa função, pra de repente o Zé Rafael poder voltar a jogar como camisa 8, que é onde ele joga o seu melhor futebol. Então o Fabinho seria uma alternativa, mas o Fabinho não recebe tanta chance assim. E já mostrou contra o Bragantino que talvez ele merecesse. O John John foi outro jogador que foi bem, Luiz Guilherme. Mas o Abel tem esse receio, eu não vou dizer trauma, mas um receio de dar muitas chances pra esses jovens. Ele gosta de colocar os caras de forma mais moderada, né. Então não consigo ver a curto prazo essa mudança. Embora eu, se tivesse no lugar do Abel, concordo com você, viu, Breno. Eu teria feito esses testes pra achar uma solução que não tirar o Arturo da direita pra substituição do Dudu. Aliás, tem o Kevin também, né. Kevin que é outro jogador que pode jogar também aberto. Que joga bem, tem a alegria nas pernas, como diria o Felipão. Então, joga pra cima. Eu gostaria de ver o Kevin com mais chances também. Mas o Abel é esse assim, é o trabalho dele. Faz quase três anos, vai completar três anos agora. Não lembro que dia de outubro, completa três anos de Abel no Palmeiras. E é o trabalho dele assim. É devagar e tá ganhando. Então, assim, a gente faz as críticas, mas o cara ganha muito. Não, eu ia observar complementando o que o Danilo... Desculpa interromper, Domi. O que o Danilo tava falando, que como o elenco do Palmeiras... Eu fiz até um levantamento ontem relacionado aos dez principais elencos aqui do Campeonato Brasileiro. O do Palmeiras, de fato, é um dos que tem mais garotos da base, né. Um terço do elenco é da base. E também é o que tem menos jogadores contratados, vai. Se você pegar, são 18 jogadores só. Nenhum dos outros dez times tem um número tão pequeno. Então, como ele não usa os garotos, como falou... Ou usa, mas usa com mais cautela, né, como falou o Danilo. Ele acaba ficando com pouca opção. Por isso que ele vai improvisando, né. Põe o Mike ali pra jogar com dupla de laterais pela direita e tal. Eu concordo um pouco com o Danilo. Eu acho que ele tem pouca opção. As reclamações que ele tem feito nas entrevistas recentes ali, daquele jeito dele... Ele tem razão, digamos assim, apesar do tom um pouco acima ali. Mas ele tem razão no teor da coisa. Mas eu acho que dentro das soluções que ele tem, eu acho que ele tem que usar os garotos. E começar... Eu não sei se começar no jogo contra o Boca com um garoto, mas ele poderia já ter... Ele tem três opções, pelo menos, de ponta ali, né. Que o Danilo citou. O John John, que às vezes joga mais de meio. O Luiz Guilherme pela direita. E o Kevin pela esquerda, né. É, o Kevin jogou menos que os outros dois, né. O Luiz Guilherme e o John John jogaram um pouco mais. Então, ele poderia, pelo menos, tentar um. Aí jogava o... Com o Rony no meio. Ou podia abrir o Rony e o Hendrick jogar no meio. Embora o Danilo já falou que nem sempre joga bem de ponta. Mas a origem da carreira do Rony é de ponta esquerda, né. Ele jogava ali mais pra esquerda. Eu não sei. Podia buscar. Porque o problema que eu acho que tá acontecendo é que, embora o Palmeiras mantenha a solidez defensiva, ele tá com uma questão ofensiva. Não consegue fazer gol. Tem que fazer muito pouco gol nos últimos jogos, né. Eu tô tentando lembrar aqui, mas eu acho que tinha, tipo, um, dois gols. Quatro, cinco jogos. Era um número... Nos últimos seis jogos, desde a lesão do Dudu, foram só dois. Um com o Breno Lopes e outro com o Hendrick. Então, aí... Vai jogar contra o Boca. Que vai jogar fechado, certamente, no Allianz. Vai ter que buscar alguma solução. Porque se for a produção ofensiva que teve lá na Bombonera, é óbvio que não vai ser igual, porque o jogo é em casa e tal. Mas, mesmo... Aquela forma não tá funcionando. Criou muito poucos chances de gol. Se a gente pensar, teve uma chance clara do Palmeiras, que é no início a bola do Arthur. Depois teve a moada do Rafael Veiga ali pela esquerda e tal, mas ele não tava muito equilibrado. Então, é muito pouca coisa. E o Palmeiras vai ter que fazer gol. Se for pros pênaltis, ele vai ter que enfrentar lá o goleiro Romero, que é... Enfim, é um problema aí pros pênaltis contra o Romero, que o cara tem 50% de pênaltis defendidos. Então, não é uma boa ideia pro Palmeiras ir pros pênaltis. Acho que poderia... Concordo com tudo que o Danilo falou. O trabalho do Abel, tecnicamente, é muito... Taticamente, é muito bom e tal. Mas eu acho que precisava ali de uma outra solução, pelo menos pra ter, sei lá, no segundo tempo, se não funcionar o que foi feito, pra andar esse sistema ofensivo do Palmeiras.